Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de coco. Não, eu não vou comprar coco para vocês, eu não vou dar água de coco e nem vou comprar bala de coco e muito menos dar doce de coco. A gente vai aprender uma dança, um ritmo brasileiro chamado coco. E a gente vai fazer juntinho com a música Dançando com a Galinha. Uma música nova, curtinha, muito simples para se dançar. E hoje eu trouxe uma convidada especial. Olá, Galinha, tudo bem? Nossa, que ótimo! Que bom que você veio aqui. Nossa, que bom que você está empolgada. Vamos então aprender o coco? O coco é uma dança e um ritmo que veio lá do Nordeste. O coco significa cabeça mesmo, sabia? Ele tem influência africana, ele também é feito com cantoria. E eles usam a sandália de madeira para dançar ou em círculo ou em pares. Com a batida do pé, vai fazendo o ritmo do coco, junto acompanhado de outros instrumentos, como o ganzal, o paneiro, a tabaque e a alfaia. Vamos aprender? Vocês vão ver que é muito simples. A gente vai pôr um pezinho para frente e só esse pezinho que vai para frente vai voltar. O outro pé, de vez em quando, vai levantar. Certo? Quer ver? Olha lá. E na música diz, que a galinha bota o daninho, e gira bem devagarinho. Gira um só. Dona galinha, deve estar de brincadeira, dançando esse corpo, mexendo as cadeiras. Dona galinha, diz que bate um pezinho, bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho. Dona galinha, deve estar de brincadeira, dançando esse corpo, mexendo as cadeiras. Dona galinha, diz que bate um pezinho, bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho. Dona Galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona Galinha diz que bate o pé sim Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Dona Galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona Galinha diz que bate o pé sim Corta a mão na sua cinturinha, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Corta a mão na sua cintura, gira bem devagarinho Obrigado.